GearBest, PC Gamer, celulares, acessórios para gamers e muito mais no link na descrição. MÚSICA 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 Que estejam online naquela sessão Fazendo com que essas pessoas recebam as mensagens Ilimitadamente, sem interrupções E com umas mensagens meio desagradáveis O que acontece é que Muitos estão pedindo dinheiro A partir do aplicativo PicPay PicPay é um aplicativo muito bom por sinal Eu recomendo demais, não estou sendo pago por eles Mas enfim, eu já utilizei O PicPay é muito bom mesmo Só que o que acontece é que o PicPay É um aplicativo que não é pra isso É um aplicativo de transição pessoal Isso não é pra ficar pedindo dinheiro no GTA Online Só que tem gente fazendo isso Falando que vai te dar uma contupada Se você depositar dinheiro em tal PicPay Pessoal, isso é falso Ninguém vai fazer isso por você Ainda mais por 5, 10 reais, etc Do jeito que está a crise das contas do GTA Online Isso não é verdade Mesmo se for caro, enfim, desconfie Isso é um bot Estou mandando mensagens automáticas Quando eu vi isso, eu falei Tá, beleza, estou no Playstation 4 Estou no Xbox One Tendo PC, isso é aquilo, beleza Estou ali na nova geração, tranquilo O que acontece é que também está tendo na nova geração E também está tendo o mesmo jeito Só que não é um bot Pessoas estão digitando manualmente E estão mandando No PC eu não sei exatamente Porque no PC tem mod menu também Só que é mais atualizado o game ainda Então é bem mais difícil deixar isso aí ativo no servidor Então, cara Olha a audácia Os caras estão pegando Estão criando um macro ali no caso Uma ação automática Para ficar mandando mensagem Para os players online Daquela sessão Para aqueles players online Que geralmente Alguns ali estão com level baixo Isso, aquilo Vê que o cara está com level baixo Já manda mensagem ali Olha, cara Deposita no PicPay lá Meu Que eu vou te dar uma contupada E é tudo mentira, pessoal Não façam isso O dinheiro de vocês não é capim Para pessoas que não tem o que fazer Jovens dinâmicos Que eu gosto de chamar de jovens dinâmicos Para não falar palavrão Para não perder a monetização desse vídeo aqui Eles só querem ganhar dinheiro em cima de você Aplicando um golpe Querendo ou não É um golpe O PicPay é um intermediário Porém, nesse intermediário Você pode criar uma conta fake lá E aí você vai lá Saber se aquela conta que você está depositando É o nome verdadeiro da pessoa Até você conseguir achar a pessoa Se você conseguir o dinheiro de volta Muitas vezes você não consegue Então, cara É muito complicado essa situação Então não se arrisquem Em utilizar Algumas dessas plataformas Eu acho que o mais certo mesmo É você entrar em um modder confiável Que eu não vou recomendar nome nenhum Porque até agora Eu não sei qual que é confiável Qual que deixa de ser confiável E aí você entrar em contato com ele E enfim Assim não vai dar certo Você recebeu uma mensagem aleatória De uma pessoa aleatória no mundo Falando que tem uma conta Para você Se você depositar dinheiro Você não é para se acreditar E se você acreditar nisso Você falhou miseravelmente Na inclusão digital do Brasil A inclusão digital do Brasil Falhou miseravelmente Se alguma pessoa Cai nessas coisas Bom Então é isso Muito obrigado pela sua visitação Se esse vídeo ajudou você De alguma forma Para avisar você Para deixar você alerta Por favor Deixa o like aqui embaixo Desse vídeo É muito importante O YouTube está uma porcaria A gente sabe que o YouTube Não está mandando vídeo Para os inscritos Então é muito importante Ativar o sininho também Você que não ativou ainda Do canal Gamerluid Então ativa aqui E o primeiro link O segundo link Da descrição É da Gearbest Que é a patrocinadora oficial Do canal Gamerluid Forte abraço para vocês Tamo junto E é nóis